Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael, bem-vindo a mais um episódio de Mario 3D... Super Mario Odyssey. Continuamos nossa aventura, hoje vamos trocar de roupinha. Pegamos os sóis disponíveis aqui, né? Vou colocar de roupa... Swingo... ok. Pronto, agora sim. Agora tá bonitinho! Tô indo pra praia agora, ó... Nadar... Hehehe... Calma! Acho que dá pra entrar no negócio aqui. O que está acontecendo? Se você viajar todo o caminho até o... O reino do lago, você deve vestir para o Cassião. Se você viajar todo o caminho até o que está acontecendo. Para entrar no... 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 Na amostragem do vestido de Loki Lady, você terá que se vestir como um nadador. E aí, gente, você parece pronto para nadar. Por favor, vai dentro. Pode entrar. E aí? Ah, entrei. E aí? Ah, vamos mudar. Dá para mudar, pelo menos, a perspectiva? Não, eu vou sair. Não tem nada aqui, não. Não, não sei. Aqui. O que é isso aqui? Uma rosquinha? Vamos entrar pelo cano aqui. Ah, tem uma notinha aqui. Ah! Não deu. Vamos sair por aqui. Será que dá para fazer de novo? Ok, acho que primeiro eu tenho que pegar o que está por cima, depois eu pego por debaixo, né? Ah, é. Mais uma lua. Ah, é. Mais uma lua. Ah, é. Mais uma lua. Pegou uma lua. O que é que tem por aqui? Dinheiro. Hehehe. Vamos chocar aqui o outro. E pronto, sair. Ah, nada, nada. Ok, é para a cara. Vamos lá. Ah, eu consegui. Ah, gumbas douradas. Ah, aqui está o... Ah, sei lá o que tem. Ah, aqui eu já fui, né? Fui pegar aquele negócio ali. Fui pegar aquele negócio ali. Ai. Ah. Ah. Ah, está ali o negócio. Então, está. Alô, pessoal? Ah, descobri o que tem aqui. Eu acho. Não sei. Será que eu chego lá? é interessante ok valeu agora sim Ah, você tá de brincadeira, que o negócio tava lá fora, mano. Eu tava querendo pegar a moedinha. Alguém roubou, não sei o que. Ah, as moedas estavam aqui fora. Nada, eu ainda posso entrar. Pronto. Entrar na água. Não sei como que a água não entrou no negócio aqui ainda. Opa. Pronto, baixamos a ponte ali. Abri aqui, não sei o que tem aqui dentro ou não. Mais moedinhas, ótimo. Opa. Noi, não sei o que é o amigo addresses já. Opa. 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 Aboy. Ah, preciso chegar aqui, antes que, pronto, aí chega pra cá, tem um negócio aqui em cima, vamos ver o que tem aqui, opa, mais uma entrada, vamos ver o que tem aqui, né, olha, vixi, esses bichinhos são chatos, oh, quase, o que tem pra cá, moedinhas, hum, interessante, esperar eles, vou voltar aqui, Ah, oh, oh, agora, corre, rápido, como que eu desço, não é? Ok, beleza, ué, como que eu subo aqui? Ah, vou ficar na ponta, ok. Tudo isso pra pegar uma lua aqui, é, nós pegamos bastante dinheiro, daqui a pouco eu vou cuidar pela companhia, a cuequinha do Mario, ó, não desceu, cara. Vem por aqui, vem por aqui, tem alguma coisa aqui. Ah, voltamos. Ah, quase que eu caí. Ok. Chegamos aqui, pegamos um negócio. Pode, Victor, quem que vai ser? Ué, sabe? Ah, você está atrasado, nós já pegamos o vestido da noiva. E ainda combina com... Não quer mesmo? Ah, esqueci o nome. Caramba, velho. Como assim? É com o fraco do... Do chefe. Então, não tem jeito que nós iremos devolvê-lo. E agora é o... Agora é o Kung Lao. Joguei, tá, pai. Ok, ok. Acho que ele tem que mirar no chapéu do Kung Lao. Pronto, toma. Ih, o Kung Lao ficou... Pistola aí, ó. Ai, levei. Ai, levei ainda. Dei uma cheiradinha aqui. Ai, ai, ai. Quase, quase que me pegava. Eu poderia ter pego uma fidinha, né? Solta a vida aí, rapaz. Ai, 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 ai. Já era. Derrotamos o Kung Lao do... Dos coelhos, né? Nossa, eu tava quase morrendo. Ai, pegamos mais três. Uhum. Não, se eu quebrou o Dausa. Pronto, é, conseguimos derrotar o... Ei, não é isso. Ah, deixa eu pegar aqui. Os dois fomos... Ir atrás deles. Ok, vamos lá, então. Ó, peguei bastante, né? Ah, vamos ver aqui. Será que tem alguma coisa pra comprar? Vamos ver aqui o que tem aqui, né? Vou ver. Ah, sim, sim. Ah, é o cara aí pescando do ouro. Não pesca aqui, cara. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, pegamos um peixe. Ah é, mais uma lua. Pescaria. Tá. Acho que vamos sair daqui. O que que tem aqui? Não é uma lua? Oh. Tô pegando bastante luz aqui. Ah, acho que deve ser o suficiente para viajar. Oito mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like e adicione seus favoritos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu. Falou. Ah, não. Ah, bom. Foi curto hoje, né? E aí, tchau, tchau. Obrigado.